A meritocracia Minerva com essa compra das novas plantas vai ficar com uma dívida de mais de 6 bilhões. Não vê isso como perigoso para uma empresa que custa pouco mais de 4 bilhões? Então, vamos lá. Primeiro, a dívida bruta pouco importa. Se eu compro uma máquina de fazer dinheiro e aquilo ali aumenta a minha dívida para X e aumenta o meu EBITDA, minha capacidade de gerar grana com aquilo para uma cacetada a mais, minha alavancagem cai. Certo? Então, assim, dívida bruta especificamente não é relevante. Certo? Você ver a dívida bruta fora de contexto não faz sentido. Certo? Ah, tal empresa tem uma dívida de 10 bilhões. Não interessa se ela tem uma EBITDA de 12. Certo? Ela tem menos de uma vez dívida líquida sobre EBITDA. Certo? Então, pouco importa. Dívida bruta sozinha. Quer dizer zero. Certo? Minha dívida versus a minha capacidade de pagamento é a parte que interessa. A alavancagem vai ter algum nível de aumento. Nada que eu ache que seja problemático. Tá? Vale lembrar que as operações, as 16 plantas, elas não vêm para eu construir do zero. Elas vêm rodando já. Um processo que, como falado na análise do canal e como falado na época da divulgação da operação, a empresa já teve um swap de uma troca de plantas com a Mafriga. Então, ela sabe como adaptar as operações do Mafriga. Então, aquilo ali deve entrar rodando já muito casado com a qualidade operacional, com possibilidade de ganho de sinergia e por aí vai. Ganho de escala e por aí vai. Então, essa parte deve entrar rodando. Valor da dívida de forma... Valor absoluto quer dizer zero. Certo? Então, a gente tem um aumento no endividamento e um aumento na capacidade de pagamento. Um aumento na geração de caixa operacional. Esse é o ponto um. Ponto dois. Valor da empresa quer dizer zero com relação à capacidade operacional. Certo? Você está falando ali a empresa que custa pouco mais de 4 mil. Imagino eu que você deve estar falando de market cap, de capital de mercado. Market cap é o valor que a soma das ações tem. Aquilo ali não é, como disse algumas vezes aqui. O preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. Certo? A empresa agora vale 4 bilhões. Pouco tempo atrás, ela valia 15 reais por ação. Vamos chutar aí que é mais ou menos o dobro. Certo? Ela valia 8. Não era uma empresa diferente. Era a mesma empresa. A diferença é que o mercado via 15 reais por ação de valor negra naquela época e agora vê 7 alguma coisa, 6 alguma coisa, sei lá quanto é que está o preço. Está próximo ali. Entre 6 e 7. Isso daí afeta zero o quanto eu vendo de carne, afeta zero o quanto eu pago no gado, afeta zero o quanto o dólar está, afeta zero minha capacidade, qualidade operacional de lidar com a carcaça do boi, zero, zero. A operação continua rodando igual, ela valendo 4, 5, 10, 13. Igual. Então, market cap, capital de mercado, valor dos ativos, valor da ação na coisa, da soma das ações, zero, zero de relevância para a operação da empresa. Magazine Luiza, valor de 10 bi, 5 bi, 2 bi, a caixa da Magazine Luiza vai vender igual, e-commerce vai vender igual, vai comprar com fornecedor igual, prazo com fornecedor igual. Tudo roda igual. A empresa não vai vender menos televisão por causa disso, nem mais televisão por causa disso. Então, não dá pra misturar operação da empresa com o preço do ativo. Ah, mas por que você acha, então, que o preço está caindo? Porque o mercado tem uma visão daquilo. Se o mercado tem uma visão daquilo, não quer dizer que faz sentido. Se fosse o mercado sempre casado com o que vale a empresa, eu não teria como fazer dinheiro, nunca ganharia dinheiro. Até porque eu ganho dinheiro justamente quando eu compro um negócio por um preço muito baixo, Ocean Pact é 1,86, e o negócio sobe Ocean Pact 5 e pouco. Aí a gente ganha dinheiro. Por quê? Porque estava descasado da realidade daquilo. Certo? Então, volto a reforçar. Market Cap é uma coisa, o quanto vale ali a empresa é uma coisa, de acordo com o que estão dispostos a pagar. Não quer dizer que a empresa vale aquilo. Assim como o valor contábil também é outra vibe, que não tem nada a ver com isso. Outra coisa é a operação da empresa. Certo? Então, fica aí algumas questões. Primeiro, não se olha endividamento como valor absoluto. Certo? Eu posso ter empresas diferentes com... A dívida da Petrobras é consideravelmente maior, imagino eu, do que a da Gol. Certo? Mas a Petrobras gera uma cacetada de caixa operacional a mais, muito mais do que a Gol. Então, volto a reforçar. Valor absoluto de coisa e não se compara ao endividamento versus Market Cap. As coisas não têm relação uma com a outra. Uma delas depende da impressão que o mercado tem do ativo, que copiosamente erram o tempo todo sem parar. Certo? Outra delas é efetivamente valor alavancado de capital de terceiro. Então, cuidaria aí como mistura dos coisas. E não vejo nenhum problema, acho que foi um ótimo negócio. A gente viu isso acontecer de forma mais cavalo ainda lá na compra da operação da América do Sul da JBS. Vale a pena olhar, tem análise daquela época no canal. A compra da operação da JBS foi mais um estrago ainda de alavancar muito mais do que o tamanho da operação. Vale a pena dar uma olhada.